Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não é inscrito, que vai ajudar muito, mano. A gente tem uma meta de... mano, tá chegando aos 14 mil, então bora ajudar. A gente queria muito que chegasse aos 20 mil até o final do ano, então... Mano, assim como o Jounin React, o canal do Lira lá, os caras chegaram ao topo, mano. Tem o... meu Deus, o... não é Rolandinho? Salve, Rolandinho! Enfim, mano, tem muitos outros. E a gente tá indo ao caminho também, então... Eu sei que parece que é besteira, mas mano, se inscreve aí, dá aquela força que eu aposto que vocês não vão se arrepender. O canal não é só React. Se vocês estão vendo na data de hoje, que é dia 19 no sábado, de noite vai ter uma live jogando Among Us com os inscritos. Então, bora pra live com a gente, mano. Bora pra live aqui com a FAMIL Nunes. E já fica o convite pra entrar no grupo da FAMILIA Nunes, que tá na descrição, a FAMIL Nunes. Então, vocês não vão se arrepender e a interação vai ser vada vagarai, beleza? Enfim, sem mais enrolação, a gente tá aqui pra mais um React do Mano VMZ Your Name. Enfim, Prod John Sant. Mano, primeira coisa, deixa o like pro cara. Se você tá vendo esse vídeo aqui primeiro por mim, mano, vai no canal do VMZ, escuta lá a música sem eu falando aqui e tudo mais. Enfim, vamos aproveitar, mano. Enfim, mais uma vez lembrando, live hoje no canal, sábado, no dia que tá saindo esse vídeo, às 21h por aí, mano. Mas entra no grupo da FAMILIA Nunes que vocês vão ficar sabendo, beleza? Enfim, vamos escutar essa delícia. VMZ fica melhor com o headphone. Letra na descrição. Letra na descrição. Chorando muito. Eu tava sonhando. Nunca consigo me lembrar. Mas... 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 Se eu me lembrar, cada vez que você pedir pra eu ficar, eu neguei, mas não lhe impede de tentar, ilusão de imaginar e você não tá. Nós seguimos juntos. Separados por isso. Para sempre, esse é meu sacrifício. As palavras que eu nunca teria de tudo. Não julguem-me. Isso nunca foi difícil. Baby, você me deixa crazy. Não relax my problem. Me aquece, não sense. A cada frase quente. Você me deixa crazy. Não relax my problem. Me aquece, não sense. A cada frase. Não há vontade. Ela te deixar. Só vai. Você vai voltar. Essa é saudade. Essa não dá. Que me não dá. Que me não dá. A vontade. E ela te deixar. Só vai. Você vai voltar. Essa é saudade. Essa não dá. Que me não dá. Que me não dá. A gente que enlouquece. Talvez goste disso. E ela finge que me esquece. Esse é meu perigo. A paciência que talvez. Nunca tenha tido. Nem com vocês. Não teria ter surgido. A nossa dimensão. É do coração. Te apresentei meu universo. E você gostou. É que é o destino. E a distância separou. Mas dessa vez o motivo é se não juntou. Tome a vontade. Deixa a amor. Essa vibe. Essa saudade. Give me another one. Give me another one. Tome a vontade. A amor. Essa vibe. Essa saudade. Baby. Você me deixa crazy. Não relax my problem. Me aquece, não sense. A cada frase quente. Você me deixa crazy. Não relax my problem. Me aquece, não sense. A cada frase. Tome a vontade. Tome a vontade. A nossa vibe. Essa saudade. Meu Deus. Meu Deus, gente. Pra te encontrar. Não importa o lugar. Vai estar gravado no meu coração. Your name. Eu não posso esquecer. Your name. Juro que eu vou te ver. Your name. Eu não posso esquecer. Juro que eu vou te ver. Vi a melhor versão do passado. Navega no espaço. Carreguei você no coração. Cada vírgula. Nada é singular. Você é vívida. Então me tenha mão. Dizem que eu perdi pra solidão. Mergulhei em imicidão. Como um salto temporal. Sinto a luz em mim. Ela não vai se esvarir. Me sinto um anjo guardião. Debaixo das minhas asas. Não há o que temer. Devido meu nome. Eu vi sua voz. Eu sonho de noite. Eu sempre te ouvi. Lembrando meu nome. Lembrando meu nome. Eu ouvi sua voz. Eu sonho de noite. Caralho, mano. Vamos botar aqui, ó. Vamos deixar aqui. Your name, mano. Eu tô arrepiado, velho. Eu tô arrepiado, gente. Na moral. Que música, mano. Chega até a dar aquela vibe. Porque se tu viu Your name, mano. Não sei o que dizer. Desculpa, gente. VMZ, mais uma vez. Cara, eu pensei que marionete ia ser do triste, mano. O cara me vem com Your name, galera. Caraca, mano. Que tiro no peito foi esse. Sensacional, mano. Sensacional. O beat, o edit. Ah, mano. Não tenho o que dizer. Mano, VMZ. O cara é fora bagará. E o cara... Não sei como é que o cara não tem 10 milhões de inscritos ainda. Enfim, gente. Meu feedback é que a música é sensacional. Não sei se vocês sentiram a mesma coisa que eu, mas... Que vibe, mano. Que vibe. Você me deixa... Your name. Your name. Cara, sensacional. Enfim, gente. Lembrando, hoje de noite. No dia que eu postei esse vídeo, vai ter live. Dia 19 do 9 agora. Live vem. É hoje, mano. Você tá vendo? Hoje é hoje que eu tô falando pra você. Vai ter live. Às 21 de Among Us. Eu vou estar jogando com vocês. Então, se tu não tá... Ah, mas que hora você vai entrar? Mano, entra no link na descrição do grupo da Família Nunes. Beleza? E era isso, mano. Então, deixa teu like. Se inscreve no canal. Nos ajuda aí na meta. Na humildade mesmo. E é isso aí. Valeu. Falou. E foi.